Aí piranha, aí piranha, já gaste mamá Eu de novo, é daquele jeito Senta safada, toma piranha Senta safada, toma piranha Senta na vara, fica na vara Senta na vara, fica na vara Senta na vara, toma piranha Senta na vara, fica na vara Senta na vara, toma piranha Ai piranha, ai piranha, já gaste mama, ai piranha, já gaste mama Eu de novo, é daquele jeito Senta safada, toma piranha, vai, senta safada, toma piranha, vai, senta na vara, fica na vara Ah, ah, senta na vara, fica na vara, senta na vara, toma piranha Sentar na vara, ficar na vara Sentar na vara, com a piranha